A principal unidade de atendimento médico de urgência na região do Baixo Sul, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, vai ser reformada. O investimento é de 334 mil reais e a autorização para a realização das obras foi assinada pelo governador Jacques Wagner. É a recuperação total da área física do plano de socorro, da unidade de pronto atendimento, que vai prestar melhores serviços à população e se integra no conjunto de investimentos que o governador Wagner vem fazendo, desde a rede básica, com novas unidades de saúde da família, até novos hospitais regionais, mais de 1.100 leitos públicos e aqui na região nós estamos negociando também um projeto de implantação do SAMU e em breve também, em parceria com outras instituições, a implantação do serviço de hemodiáris. Além da reforma da Santa Casa, Valença vai receber uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A cidade é uma das beneficiadas com a implantação de mais de 40 emergências em todo o estado. A Santa Casa, como você mesmo disse, é uma referência, não é? Então é mais do que necessário que essa reforma seja feita porque só vai beneficiar a nossa comunidade como um todo. Com certeza. Eu acho que a saúde em primeiro lugar, não é? Fico muito feliz de estar podendo vir à Valença. Como eu digo, eu não gosto nunca de chegar de mão vazia. Uma pequena obra, uma grande obra, a gente está trazendo e vamos continuar trabalhando assim. A reforma da delegacia, a reforma do presídio que já foi feita, a da delegacia está concluindo e eu espero poder vir aqui trazendo mais obras e mais serviços para a população de Valença e da região. Fico muito feliz de estar com a população de Valença e da região.